Gostaria de convidar a cada um de vocês, a nós juntos nesse dia, rezarmos o nono dia da novena de São José. Espero que ao longo dessa novena vocês tenham, todos nós tenhamos mergulhado neste mistério, nos deixado transformar pela intercessão de São José. Ele que, junto ao Seu Filho Jesus, intercede por cada um de nós, intercede por todas as nossas necessidades, intercede pela comunidade, pelas nossas famílias, por tudo o que nós precisamos. Nono dia, São José, ícone do espírito de pobreza. São José, servo pobre do Senhor, que mergulhastes na intimidade do mistério de Cristo Redentor, e assim vos deixastes moldar pelo espírito de partilha e comunhão vivido por ele. Concedem-nos, pelo poder do vosso Filho, a graça de honrar nosso batismo com a conversão à partilha e comunhão, elevadas à caridade pelos méritos de sua morte e ressurreição. Amado São José, vós que fostes instrumento da providência divina na família de Nazaré, na igreja e para com vossos irmãos, fixai nossos olhos nas coisas que não passam e dai-nos a graça de ordenar nossas vidas para os tesouros do céu. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, que fostes modelo de vivência da pobreza, da sobriedade, de instrumento da divina providência. Vós que não detivestes para vós mesmos nenhum bem material ou espiritual, destinando-os sempre às necessidades de Jesus, de Maria e dos vossos irmãos. Vós que, por graça divina, vistes restaurada em vós a vocação original do homem à caridade, trabalho, partilha e comunhão. Vós que, inspirado pelo Espírito Santo, acolhestes a nova economia do reino do vosso Filho, Jesus. Intercedem para que acolhamos o mesmo convite que vos fez o Pai, de ser instrumentos de sua paz, de sua providência, de sua caridade, de sua pobreza para o homem de hoje. Amém.